Dia decisivo de Champions League, isso mesmo rapaziada, oitavas de final contra a Inter de Milão. Pra quem não pegou o primeiro jogo, a gente venceu de 1x0 na Inglaterra, o Chelsea jogou muito bem, poderia até ter ganho demais. A gente não aproveitou as oportunidades e ficou nesse placar magro. Agora o negócio vai ser na Itália, então assim, vai ser um jogo muito perigoso, um jogo bem difícil, acredito eu. Lembrando a todos que o artilheiro da Champions é o Ben Yeder, só que ele não jogou o jogo passado, não entendi o motivo, se ele tá machucado ou por opção técnica mesmo, ou do treinador, enfim. Mas ele é o artilheiro dessa edição, a gente tá ali com 7 gols também, querendo brigar aí pela artilharia. Porém, a gente é o líder de assistências da Champions League junto com outros jogadores. Chegou a hora de fazer aquele treininho maravilhoso, pode ser que a gente ganhe aqueles pontinhos preciosos. Ai, por um pouquinho, mano, olha lá, quase que a gente vai mais um nível. E a gente vai pro jogo dessa maneira, o que aconteceu com o treinador? Ele tirou o Jackson, que é um dos destaques do time nessa temporada, e botou o Fofana, que até que joga bem. Mas, cara, é um jogo de Champions. O artilheiro não está nem o Nukunku. O que foi isso, treinador? Que doideira é essa? Dois dos três melhores jogadores do time não vão para o jogo. O único é o Lucas, que ele tá ali em todas, né? Mas Nukunku e o Jackson estão fora. Cara, uma parada que eu observo aqui e sempre esqueço de falar pra vocês é o seguinte, né? Não tem o terceiro uniforme do Chelsea. E os dois uniformes, o primeiro e o segundo, são escuros. E, tipo, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar e botar, geralmente, os times que têm o uniforme mais claro, quando a gente não tem opção, eles têm que jogar, então, com o uniforme reserva aqui na casa dos caras, né? Não tem jeito, a gente vai ter que fazer assim. É isso, vamos tentar a classificação agora. Vamos pra cima, já deixa o likezinho e não se esqueça. Teremos live hoje aqui no canal, isso mesmo, 5 horas da tarde. Rapaziada, anota aí na mãozinha mesmo, na mesa, no celular, qualquer lugar, pra você não se esquecer. Eu quero ver vocês aqui, tá? 5 horas da tarde, a gente vai jogar o EA Sports FC Mobile. Estou com um timaço, comprei outro jogador, quero mostrar pra vocês. Vamos fazer várias coisas legais, então eu conto com a presença de vocês. 5 horas da tarde, hoje, aqui no canal. E começa a partida, a Inter sai com ela, hein? A Inter sai com a bolinha. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, quase que eles conseguem uma finalização já cara a cara ali, hein? Olha a marcação dos caras, tem que virar esse jogo aqui. Consegue escapar bem o Chelsea. Consegue escapar bem o Chelsea. Vem, Modric. Meirino, Caicedo, Fofana. Vamos tentar o chute, a batida no cantinho, velho. Olha, passa perto demais, a bola foi pegando a curva quase. Caramba, mano, a marcação dos caras tá insana em cima do Lucas, sem zoeira. O Di Marco tá caçando ele demais. Vamos. A gente escapou pelo meio agora, hein? Consegui uma escapadinha. Tentei um passe. E aí pro Caicedo. Ih, é. Passe com cara de gol. Passes com cara de gol, cuidado. Olha a chegada lá, o Taro bateu. Quepa, pegou. Escanteia deles, veio a jogadinha curta. Aê, boa. Ah, James errou o passe, mano. Deu a bola pra eles, Gabi. Tá doido. Di Marco marcando a gente. Não deixou driblar, hein? Não deixou. Di Marco tá fazendo uma partidaça, agora ele derrar o passe. Inter perde a bola, interceptada no lance. Cara, que isso, mano. Os caras tão no cangote o tempo todo. Pressão deles... Olha lá o Taro. Gol da Inter. Gol do time que joga melhor. Gol do time que não desiste. Nenhum lance, mano. Os caras tão no cangote. Eles tão na pressão o tempo todo. A gente não consegue ter descanso e não consegue jogar. O time tá errando o passe demais. É, tudo igual no agregado. Vamos ter que jogar mais, Chelsea. Tá preso na marcação dos caras. Tem que sair mais pro ataque. Bola pro James. James. Ah, James. Agora vai lá correr. É tu essa aí. É tu essa aí. Vai lá. Vai atrás, pô. Churã. Tocou no meio. Lautaro de novo. Quepa, pegou. Vamos virar esse jogo, ó. O negócio é virar rápido. Boa bola pro Modric. Tava mais tranquilo aqui. Modric, que ele vai aprontar. Perdeu a bola, cara. Perdeu a bola, Modric. Boa, boa recuperação agora, Modric. Cara, ele não vai fazer... Vai perder a bola aí de novo? Nossa. Meu Deus do céu. Olha que perigo. Lautaro cruzou sozinho no meio. Quepa, salvou de novo. Cara, o time tá muito mal. Muito mal mesmo. Varela escapou. Tocou mal. Primeiro que a gente conseguiu ganhar aqui bem no de Marco. Tive que escapar aqui. Tocou no Caicedo. James, o que você vai fazer, meu amigo? Tocou mal. E o pai amado. É muito passe errado, mano. Olha o Tio Han. Olha o Tio Han. Olha o Tio Han. Quepa de novo, hein. Se não fosse o goleiro, a gente estaria perdendo de uns 3x0 já, mano. Estaria perdendo de uns 3x0 fácil. Cabeçada. Quepa de novo. Olha o James, sozinho. Demorou. Vamos pra cima do de Marco. Agora, a marcação deles deu uma desencaixadinha. A gente faz... Que isso, Bastoni. Olha a raça dos caras, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Os caras tão dando a vida e o Chelsea entrou dormindo. 1x0 pra eles aqui, mas o time tem que melhorar muito. E nada no Kukun e no Jackson, hein. Tamo precisando dos nossos melhores jogadores também, pô. Essa marcação dupla que eles botaram aqui tá complicada. Sem zoeira. Conseguimos quebrar aqui a primeira linha de marcação. Fofana. Já demorou. Já demorou. Errou o passe e Merina. Não. Não, Mudrik. Cruzei de primeira, cara. Toquei errado. Tabela. Não vai dar pra ir pro chute. Toquei. Rapaz do céu. Pra vocês terem uma ideia, a marcação dos caras, mano. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente do pagana. Acabei perdendo a bola. Os caras vêm passando, ninguém para eles. Olha a tabela lá, o Taro. Gol. O Chelsea não consegue jogar, mano. A Inter não deixa o Chelsea jogar. É uma pressão em cima dos jogadores. Basicamente, o jogo todo, cara. E fez gol. É falta pros blues. Isso acontece, ó. Quando a gente consegue dar o primeiro drible, quebrando a primeira linha de marcação, o cara já chega no carrinho pra fazer a falta, mano. O tempo todo assim. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado tá dado. Puxão de orelha. Vamos lá. Traz pra direita. Bateu de direita mesmo. Passa muito perto. Tem que arriscar mais. Tem que fazer essa jogada individual e chutar de fora da área. Porque o time não tá jogando nada. Olha isso. Foi com a perna ruim, mano. Mas passou muito perto. Olha o Enzo. Se manda. Fofana. Toca ali no Mudrick. Eu me posicionei todo pra ele passar na frente. Ele voltou toda jogada. Enzo. Mudrick. Ah! Solta a bola, filho. Oxi. O DiMarco. Dando um trabalhaço aqui pro James. A gente roubou a bola. Saiu bem agora o time. Saiu bem da pressão deles, finalmente. Fofana. A gente consegue ganhar na velocidade aqui do Debrecht. Carrega na individual. Fofana. Vamos! Merino! Gol! Merino faz! Um jogo muito difícil e muito ruim do Chelsea. Pra botar o Chelsea no jogo. Boa jogada nossa. Fofana bateu. O goleirão deles falhou, né? Ele pegou, mas a bola ficou ali. Na frente dele, ele não conseguiu ter a velocidade, a legilidade pra afastar a bola. Ou até o rebote, né? O primeiro rebote talvez teria que ter sido mais pra longe. E vem num concurso aí Fofana, cara. Cadê o Jackson, mano? Agora o agregado tá 2x2. Vamos deixar o Gavi driblar todo mundo, é isso? Pô, recuperamos mais uma. O Gavi, bolão. Churã. Põe no corpo, não. James recuperou. A gente pode tentar o contra-ataque agora. Vai passar no meio. Boa bola aqui pro Merino. O Merino pode arrancar. Lá vai o Merino. Lá vai o Merino. O Merino bateu. Inacreditável. O Chelsea empata a partida e fica na frente no agregado. Cara, o Merino meteu mais um. Um jogo que eu, mano, tava sem esperança nenhuma. O Merino brilha demais. O Merino brilha demais. 2x2. Cara, que isso, velho. A Inter fez uma partidaça até aqui. Mas a gente consegue um empate heróico. Mas a Inter não desiste. Ai, o meu zagueiro entregou. Não, não, não. Quepa, pegou de novo. Pressão do Chelsea. Os caras tentam sair de boas. Não rifa a bola. Ah, saiu bem. Saiu bem. A gente correndo aqui vai gastar tempo também, né? Teve que chutar agora. Valeu. Opa. Escapamos aqui. Escapamos. Lá vem ele. Escapou bonito. Lá vem ele. Bateu. Caboço. Caboço, Inter. Caboço. Gol. Ele vira. O Chelsea. Vira que partida maluca foi essa. A torcida do Inter deve estar de um jeito, rapaziada, que eu não sei nem explicar, mano. Cara, linda jogada nossa. Uma linda jogada nossa. E aí finalizou bem, né? Bateu bem. Tirou o goleiro para fazer um gol. A gente já estava se classificando. Mas mais um golzinho ainda mais com o Lucas. É melhor ainda. 3x2. Dá uma moral gigantesca. A gente faz uma virada num jogo muito difícil. Cara, aqueles gols que a gente perdeu, que o time perdeu no jogo de ira, fez muita falta. Porque o time jogou muito mal. A Inter jogou muito bem. Essa é a verdade. Mas o Chelsea consegue uma virada, velho. E que virada foi essa? O melhor da partida foi o Lautaro, eu acho. Quer ver? Lautaro Martínez com 8,9. A gente teve um gol e uma assistência. Tivemos uma nota aqui de 8,8. Quase que a gente teve a melhor nota da partida. Mas acho que foi a virada mais épica da série até o momento. Sem zoeira, rapaziada. Não lembro de outra. Bom, aqui ganhamos pontinho de experiência. Temos mais 4 pontos agora de habilidade. E bom, a gente passou de fase. O Benfica passou de fase. E outros jogos ainda vão acontecer. Bom, com 4 pontinhos, vamos botar 2. Foco em cruzamento. A gente já é muito forte nisso. Vamos deixar ainda melhor. E pênaltis e cobranças de falta aqui. A gente vai chegar ali a 85 de pênaltis e 87 de cobrança de falta. Depois desse jogo exaustivo contra o Newcastle. Quer dizer, contra a Inter de Milão. De onde que eu tirei Newcastle? A gente vai jogar a Premier League, né? Premier League a gente é o líder com 63 pontos. A gente tem dois jogos a menos do City e do Aston Villa. Eles andaram tropeçando. É nossa chance de disparar se a gente vencer esse jogo. Agora o Jackson e o Nukunku voltaram, né? Provavelmente eles estavam cansados, mas, mano, não era jogo de tirar eles, né? Contra a Inter. Doideira demais. O time completinho pra enfrentar o Sheffield. Vamos lá, hein? O jogo começou aqui, ó. O cara não veio na marcação, então vamos tocar a bola. Segura a bola. Cai cedo. Se manda o Cai cedo. Cruzou. Tira ali o Vini Souza. Cara, o Sheffield United vai tocando meia bola, hein? Dez minutos de jogo, os caras segurando. Não estão nervosos. Estão tranquilos aí, tocando bem. A pelotinha, ó. Boa bola, hein? Vamos marcar aqui. Passou fácil pelo James. Vai levando. Nossa, que gol foi esse? Que gol foi esse? É. Eles começam na frente. Cara, o que foi isso? Ele chutou, a bola pega no zagueiro, eu acho. E mata o goleiro da jogada, mano. O goleiro não teve culpa. A bola desviou e matou ele. E ela cai certinho na trave e entra, né? Levamos muito azar nesse lance. Opa! Opa! Rapaz, ganhou o cartão amarelo agora, hein? A gente chamou o poder, hein? Olha, ó. Ele vai nervoso e faz a falta. Lá vem eles de novo. Sozinho. Bateu o gol. O que que tá acontecendo pro Chelsea? 2x0 pro Sheffield United. Velho, o time gastou todo... Todo o futebol na virada contra a Inter. Aymar faz. Rapaz do céu, a torcida não tá entendendo nada. O time entrou com uma preguiça impressionante. Ó, de novo eles chegando fácil e bem, cara. Que partida faz o Sheffield United? Parece o City jogando, na moral. Boa. Boa, bola pro James. Boa, James. Vamos lá. A gente consegue botar na frente. Tem a chance. Tirou do goleiro. Caixa. E ele solta a dancinha. O Chelsea diminuiu... Bom, não é momento pra dançar que a gente tá perdendo ainda de 2x1. Mas, ele comemorou. Cara, finalmente a gente conseguiu uma jogadinha boa, né? O Chelsea achou um passe bom. E aí a qualidade da finalização, ele tem. Escapamos bem aqui. Bota na frente. Vai levando. Fez a finta. Chutou. Fomei, né? Mas tava tão bonito o lance. Tive que fomear um pouquinho. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Hum, mais uma falta dura. Ih, vai ser expulso de graça, mano. Olha que jogador cabeça... Cabeçudo, mano. Cabeçudo o Steven. Já tinha um cartão e fez uma falta muito nada a ver. Vocês vão ver no replay. A bola já não tava cair cedo, ó. Ele chega atrasadaço, mano. E o Sheffield tava vencendo a partida, mano. Esse cara foi muito cabeçudo. Jackson toca no Lucas. A gente consegue botar na frente. Ficou sem ângulo. Cruzou. Enzo. Ah! Olha o Enzo. Uma liberdade. O que ele vai fazer? Boa bola. Vamos bater cruzado? Não! Não é possível que a gente perdeu. Cara, não é possível. Era o gol do empate, mano. Ele escapou do 12. Lugar individual. Individual. Tentei cruzamento. A bola é nossa, hein. Lá vem ele. Vai tentar de fora da área. Não deu. Os caras tão fechadinhos agora, mano. Te dá uma giradinha bonita. Ai! Errei o passe. Era por cima. Hum! Que bola perigosa. A gente vai tomar. O zagueiro foi muito mal. Nossa! O que foi isso? Cara, que doideira foi essa? Não consegui driblar. Pô, eles estão com a menos e nem parece. Olha isso. Eu acho que a gente tá com a menos, hein. É possível. Não, meu zagueiro. Ah, mano. Esse jogo se derrita demais. O que é isso? Descantei. Boa, cross. Tô sozinho. Dô no mal. Dô no mal. Conseguiu escapar aqui do primeiro. Boa, bola no Enzo. Bolão. Vai pro gol, Enzo. Vai pro gol, Enzo. Vai pro gol, Enzo. Vai pro gol, Enzo. Não! Na trave de novo. Que time sortudo. Cara, inacreditável. Jackson quietinho na partida, jogando muito mal. Boa, bola. A gente consegue ganhar. Volta na frente. O galera sai e tenta por cima. Nossa senhora. É, que derrota do Chelsea. Com uma a mais. Mais a metade do jogo. E em casa, perdeu pro Sheffield United. Não dá pra entender, velho. O time simplesmente não jogou. A gente foi o melhor da partida ainda e completamos um objetivo. Mas, mano, duas bolas na trave, né. O time adversário tava com uma sorte também de outro mundo. A sorte é que a gente tava bem tranquilo na frente. Ainda estamos, tá? Ainda estamos com 63 ali. O City em segundo. Com um jogo a mais com 59 pontos. Temos mais um treininho. Preparação para o jogo contra o Arsenal. Só que dessa vez é pela Emirates Cup. A gente ganhou de 7 a 0 o último jogo contra o Huddersfield, o time da terceira divisão. E agora, na fase 6, tivemos um azar de pegar o Arsenal. Poderia ter pego ali, ó, o Sutton United, por exemplo, né. E outros times, mas caímos contra o Arsenal. E vamos ver se o time acorda, né. Espero que o time jogue bem o time titular. Tá todo mundo descansado, tirando o James. Dá pra fazer uma boa partida. É o Arsenal, sim. Mas, né, time? Vamos jogar mais que a gente jogou no último jogo. E é isso. O jogo começa aí. O Arsenal sai com ela. Que bolão. Martinelli. Segura a bola. Devia ter ido pro chute, hein, Martinelli. Melhor pra gente. Tocou atrás. Mendy segura. Uau. Mendy escapa do 8 aqui, hein. Dá até pra tentar arrancar aqui. Der uma liberdade e a gente se manda. Vai levando. Tenta o cruzamento. Não pegou bem na bola. E Martinelli, mano, conseguiu passar no meio de dois. Boa bola. Vamos deitar o chute cruzado. Uma paulada pegou o Hansdale. Que lance perigoso. Martinelli. Pegou o Sanchis. Pô, tô sem muita marcação aqui. Pedalando. Oxe, o Thomas veio e foi certeiro. Saca, o Odegaard. O Arsenal em cima, a gente na marcação. Fechadinho. Fechadinho, Chelsea. Ah, não deixa o cara chutar, não. Nem passar. Os caras vão tocando bem a bola. Martinelli é perigoso. Que tirada. Que tirada. A gente consegue escapar. Escapamos bem. Vai embora. Se manda. Cruzamento. Cara. Eu juro que eu queria mandar lá no Mudrik. Mudrik tava entrando na área. E eu botei o meu analógico atrás. Pra ele fazer o cruzamento atrás. Ele fez um cruzamento nada a ver. Vamos, 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 vamos. Boa. Boa bola. Tentou atrás. Jackson vai chegando ali. Quase. Boa bola. Cruzou lá atrás. Mudrik tirou o Salibar. Chelsea começa melhor no segundo tempo. Tocar atrás. Isso. Cai cedo. Ah, no Cucu. Contra-ataque pode ser mortal, mano. Tentou a finta. Conseguiu. Tocou do outro lado. James fecha. Martinelli é perigoso, velho. Mandou muito. Martinelli. Nossa, Martinelli não tá ganhando uma ali agora, mano. De novo, a gente com espaço. A gente tem que aproveitar essa jogada, ó. A gente não tá conseguindo aproveitar essa jogada. Se manda. Na arrancada. Vai levando. Agora. 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 Sem errar. Jackson. Jackson. Gol. Do Chelsea. Finalmente a gente acertou essa jogada. A gente tava errando todas. Agora. Agora. Ficou fácil pro Jackson empurrar pro gol. O Chelsea já vinha muito bem nos contra-ataques. A gente tava matando o Arsenal no contra-ataque. Quer dizer. Quase matando. Que a gente não tava aproveitando as oportunidades. Agora. Aproveitamos bem. 1x0 o Chelsea. Os caras. Ih. Tá empurralado. Roubei. Oxe. O cara recuperou ainda. Mas achei falta, tá? Eles erraram de novo. A gente consegue o espaço. Vamos tentar a bazucada na trave. Mano. Nosso chute de fora da área pega na trave. Sempre. É impressionante. Jackson fez uma finta de corpo bonita. E olha só. Arrumou o ataque lindo. Vem. Cruza. Faz. 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 Golaço. Golaço. Gol. Que isso. Que jogadaça. No com arca. O posicionamento foi muito bom. Nosso saindo da marcação. E aí o cruzamento de primeira. E o Nukuku empurrar para o gol. Acaba o jogo. O Chelsea confirma a classificação. Elimina o Arsenal. E o time jogou bem, tá? Se defendeu bem. Ao contrário do jogo contra a Inter. Que a gente não conseguia sair. Aqui nossos contra-ataques foram bem conectados o jogo inteiro. O problema é que no primeiro tempo a gente não tava conseguindo terminar a jogada. A gente saía na escapada, na velocidade e não conseguia cruzar bem ou finalizar. E o segundo tempo tudo funcionou. A gente foi o melhor da partida com nota 9.9. E conseguimos também completar aí todos os objetivos. Depois desse último jogo que a gente venceu o Arsenal. A gente passou aí uma semana inteira descansando. E agora temos uma sequência de jogos bem complicados. Olha o calendário aqui do mês de abril. A gente tem agora o Brentford, depois Manchester. Logo em seguida. Temos o Crystal Palace, três dias depois o Burnham Mouth. E olha quem a gente vai enfrentar na Champions League. O Arsenal. O Arsenal que eliminou ali o Leipzig. Então teremos aí clássico da Inglaterra nas quartas da Champions League. Benfica pegou o Atlético de Madrid. Real Madrid e City, tá? Chelsea, Arsenal e Barcelona. E PSG bem complicado essa Champions League, né? Só time pesado. O Benfica talvez um pouco mais fraco ali junto com o Atlético de Madrid. Mas um deles vai se matar agora já. Bem complicado mesmo. Cara, olha como é difícil isso aqui subir. Não chega no 50% nunca, rapaziada. E olha que eu tô só mandando. Diligente, diligente, diligente. Não sobe. É complicado. E bom, vamos pro jogo contra o Brentford. A gente é o líder ainda isolado. Temos um jogo a menos. E cara, a gente tem que recuperar depois daquela derrota vergonhosa contra o Sheffield, tá? O Sheffield tá na nuna posição, né? Não tá tão mal no campeonato. Mas foi uma derrota muito vergonhosa em casa, com um a mais. E agora o time que a gente vai enfrentar tá na zona de rebaixamento. É o jogo perfeito pra fazer as pazes com a vitória na Premier League. E outra, o jogo também é em casa. O time 100% descansado. Olha, tem que vencer. Pabou a bola do Jackson. Se manda ali. Vai tentar o cruzamento buscando o Jackson. Já chegamos. Bem. Hum, que perigo. O James... Ah, James. Isso. Boa bola. Contra-ataque pode sair. Tocou bem o zagueirão. Vamos lá. Deram liberdade, a gente levou. Vamos tentar o chute. Bateu, pegou o goleiro. Pegou bem o goleiro. Cuidado, Mário Rui. Bateu. Fofana. Que isso. Vai sobrar ali. Seria bem, time. A gente escapou bem. Deixou o cara pra trás. Ai, errei o passe. Mais um jogo meio fraco do Chelsea na Premier, mano. Olhando outro time jogar. Isso. Vamos pro ataque agora, Muldrick. Acerta o passe. Tocou bem. Cara. Erramos o passe. Voltou pra gente. Vamos escapar por aqui. Cruzamento lá atrás. Cai cedo. Tentou, não deu. Escapamos no Mário Rui. Mais um marcador aqui. Escapou dos dois de novo. Vai levando. Vai costurando. Boa bola pro Jackson. Jackson devolveu. O foguete. Eu desisto. Todos os chutes que a gente dá de fora da área ou de longe vai na trave. A gente dá uma puxadinha bonita. Escapa de novo do marcador. A gente vai chamando o jogo. Vamos jogando bem. Vai se posicionando. Boa bola pro Muldrick. Que bolão. Faz o gol. Não. Não. Cara, não é possível, mano. Escanteio. Cruzamento forte. Tira. A gente bota na frente. Faz o cruzamento. Que bolão. Finalmente. 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 Gol do Chelsea. Que isso. Já tava com medo de, mano, tropeçar em mais uma partida. Tudo bem que ainda falta tempo. Mas eles estavam com muita sorte. Olha como a gente faz aquele cruzamento perfeito. E aí, mano. O zagueiro vai no cantinho. O goleiro foi bem, tá? O goleiro foi bem. Que isso. Que arrancada deles. Rapaz. Só faltava. Cruzamento. Fechado. Vai bem meu goleiro. Se ele sair rápido, eu posso partir, né? Mas ele demorou três anos. Eita, saiu mal. James salvou. Escapamos do Mário Rui. Mais uma. Que a gente ganha do Mário Rui. O Mário Rui não consegue ganhar uma da gente. A gente corta. Vamos tentar de fora. Da área. Pegou o goleiro. Boa bola para o James. Toma geradinha. Cai cedo. Boa jogada. Toca no Jackson. Jackson bateu. Pegou o goleiro. Escanteio. Cruzamento forte. Rapaz, perigo isso aí. Vem bola para ele. Tentei surpreender o goleiro. Tentei surpreender o goleiro. Boa bola. A gente se manda. Hoje a defesa foi muito bem. Faltou um pouco mais de eficiência no ataque. Para evitar... Boa bola para o James. Incômodo no fim do jogo. Tem sempre o risco de sofrer um empate no finalzinho. Vamos tentar de fora da área de novo. Só quero fazer meu gol. O goleiro pega tudo, filho. Escanteio. Cruzamento lá na manhuca. Tem a chance. Ah, Enzo. Bola vinha para cá. Cruzamento lá atrás de novo. Que isso. Cruzamento para a gente. Chutaço. Pegou o goleiro. Que jogo maluco. O cara evitou o escanteio ainda. Que doideira, mano. Pensei que tinha... Se o escanteio acabou. O Chelsea vence. Poderia ter sido mais se não fosse o goleiro deles. Cara, o que esse cara pegou não está escrito. Fizemos nosso papel. Jogamos bem. Demos assistência. Mano, exigimos do goleiro adversário. Faltou o nosso gol. Essa é a verdade. Olhei na artilharia. O Martinelli virou o novo artilheiro. E se liga. A gente está com 15 gols. Eu confesso para vocês que a gente poderia ter mais gols. Só que, mano, várias vezes a gente está chegando bem. Chutando. A bola está indo na trave. Vocês estão vendo aí várias vezes. E também no jogo passado. A gente chutou muito. O goleiro pegou bola demais. A gente poderia estar com mais gols com certeza. Mas a gente está com um número bem legal. Agora, o Jackson aqui deu uma sumida nos últimos jogos. Isso é preocupante, Jackson. A reta final a gente precisa de você. E bom, rapaziada. Vamos terminar por aqui, então. Próximo vídeo. Já teremos um jogo das quartas da Champions. Já está chegando ao final mais uma temporada. E doideira. Tamo junto. E até mais.